Amigo e amiga internauta, voltando ao nosso programa, falando da agropecuária, da falta de renda que tem a nossa agricultura, nós vamos apresentar alguns detalhes e metas que nós temos que trabalhar para esse próximo mandato. Seja com o presidente Serra, que nós estamos apoiando, ou seja com a ministra Dilma, que nós somos oposição, mas igual, um deles será o presidente do Brasil e nós precisamos urgentemente definir essa questão. Por exemplo, na questão do diesel, não podemos admitir hoje que um produtor gaúcho ou brasileiro possa pagar um diesel, que eu moro em São Borja, quem compra diesel de um posto Petrobras na Argentina está pagando R$1,20. Agora, quanto é que paga em São Borja? R$2. Nós não podemos pagar um diesel nesse preço. Então, o diesel nós precisamos trabalhar. E temos um projeto já do diesel verde, que é para que nós possamos diminuir a carga tributária. Os impostos federais e os impostos estaduais dão hoje mais de 50% só de carga tributária. Então, no diesel verde, nós podemos reduzir o custo do diesel. A questão dos fertilizantes. Não podemos admitir hoje que o Brasil possa importar em mais de 70% do fertilizante que consome. O Brasil tem que produzir mais fertilizante. Nós temos condições de produzir todo o fósforo que o Brasil consome. Nós temos condições de produzir todo o nitrogenado que o Brasil consome. Nós temos condições de produzir muito mais adubos potássicos do que o Brasil consome. Portanto, há que se ter uma política específica para os fertilizantes. Incentivando as indústrias, sejam as multinacionais, sejam as pequenas indústrias, sejam as nossas cooperativas, as nossas cerealistas, se juntando para que a gente possa produzir fertilizante aqui no Brasil e também ter um custo mais acessível dos fertilizantes. Os defensivos agrícolas. Nós precisamos trabalhar duro para que nós possamos ter genéricos. Não podemos hoje competir com arroz ou com trigo da Argentina ou do Uruguai, porque eles têm grande parte dos genéricos lá. Então, nós precisamos de genéricos para os medicamentos veterinários e também para os defensivos agrícolas. Essa é uma outra luta que faz 12 anos que trabalhamos e queremos emplacar nesse próximo mandato os defensivos genéricos para baratear o custo de produção também dos nossos defensivos agrícolas. Além do diesel, além do fertilizante, além do defensivo, nós temos que baixar também o preço das nossas peças e das nossas máquinas. Não podemos concorrer dessa forma. Imagina, as máquinas agrícolas, custos altos. Veja o aço, o minério de ferro que é produzido hoje aqui no Brasil, ele vai para a China e nós temos muitas indústrias comprando aço na China e não comprando aço aqui no Brasil. É um absurdo como isso encarece o preço da máquina aqui no Brasil. Um produtor que está hoje no Uruguai, ele está consumindo um trator quase 50 mil reais mais barato do que se ele tivesse produzido aqui no Rio Grande do Sul. Portanto, estas questões de custos são fundamentais e nós temos que trabalhar e vamos trabalhar esse ponto no próximo mandato. Portanto, dia 3 de outubro, vote certo. Vote Luiz Carlos Reis, 11h44.